Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, um vídeo recheado de novidades da internet pra você. Compartilhe com os seus amigos, assim todo mundo fica por dentro do que rola na internet. O Anderson Nunes e Luísa Sons estão na capa da revista Caras. Pra jornalista Mariana Silva, o casal contou as coisas que não se vê no YouTube sobre os dois. A edição já está nas bancas. Ainda sobre a Luísa Sons, ela postou uma selfie no Instagram que rendeu meio milhão de likes. Daí que uma seguidora elogiou a pele da cantora e ela contou o segredo. Que na verdade, não é tão secreto assim, né? Que pele maravilhosa, Luísa. Me indica o que você passa aí? E a Luísa respondeu, FaceTune. E a Letícia, amiga da família Poncio, que fez algumas declarações durante a transmissão da entrevista da Letícia Almeida pro Super Pop, resolveu voltar aos stories pra se explicar, já que o que ela disse repercutiu muito. Letícia, que pelo que fala na internet, é casada com um sócio da fábrica de cigarros do pai do Saulo, disse o porquê, falou aquilo e que se arrependeu, de certa forma, pela maneira como falou. Independente mesmo, independentemente se a pessoa tiver certa ou errada. Ela é errada, eu vou defender. Entendeu? Se for minha amiga, se eu gostar. Não que eu vou passar, vou falar pra ela, ó, você tá certa. Não, vou falar, ó, você tá errada, você é filha da mãe, você tá errada. Mas eu não vou deixar ninguém fazer nada com você, não. Não vou deixar o nego ficar aqui te esculachando, não. Mas imagina quando tá certa. Imagina quando aquilo ali é o certo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou assim, cara. Eu já entrei em brigas muito piores por amigos, por família. Pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu admiro. Eu sou assim, sempre fui a vida inteira. Já entrei em brigas muito piores. De porrada, de... E, assim, a gente conversava muito. A princípio, de porrada, de... Enfim. Então, assim, eu, como todo mundo sabe, eu era amiga da Letícia. E sou amiga da Sarah. Eu convivia muito com eles, desde sempre. Desde quando eu conheci a Letícia grávida. E, assim, a gente conversava muito. A princípio, eu até... Eu ia pra lá e ficava até mais com a Letícia do que com a Sarah. A gente conversava muito. Ela se abria em muitas questões comigo. Então, assim... E, assim, quando você se sujeita a expor algo em rede social, em rede nacional, sobre uma história sua ou sobre qualquer outra coisa, você tá, assim, abrindo espaço pra várias pessoas falarem que acham, que deixam de achar as suas verdades e as suas mentiras sobre aquele assunto. Então, se as pessoas da internet, né? Vocês que acompanham a família, a Letícia, na internet, que gostam dela, que gostam da família, que souberam da história através de redes sociais, se essas pessoas defendem e falam tudo o que querem e o que não querem em relação à história, sem saber de nada, imagina quem sabe de alguma coisa, quem vive junto, quem sabe das coisas, assim, quem viveu ali, né, com ela e com eles. Imagina como é que não quer falar, não quer. E, assim, ontem, eu até... Hoje eu acordei meio que arrependida de ter feito os vídeos de ontem. Não me arrependo em relação à minha posição, a ter falado o que eu falei, mas sim de ter feito os vídeos em relação às pessoas, porque as pessoas entendem o que querem entender, não entendem o que você tá falando, não procuram, assim, entender. Ainda sobre a família Pôncio, uma psicanalista chamada Manoela Xavier fez uma sequência de stories analisando o caso familiar dos Pôncio versus Letícia Almeida. A postagem rapidamente viralizou. Acontece que a profissional acabou apagando essa publicação depois que passou a circular nas redes sociais uma imagem de que a família Pôncio, com todos os seus integrantes, incluindo as crianças e a Gabi, estariam processando a Manoela Xavier e que o valor da ação poderia chegar em 1,2 milhões de reais. O print do processo foi disponibilizado por esse Insta que aparece aí na foto e o link vocês encontram aqui na descrição. E Andressa Ganassim, a dedessa do canal Dicas da Dedessa, alcançou a marca de 2 milhões de inscritos aqui no YouTube. E pra comemorar, lançou uma coleção ao lado do Nasser. Apresentamos a vocês a coleção Acredite, um sonho meu e do Nasser e uma forma de levar o que acreditamos através da nós. Essa coleção foi feita também em comemoração aos 2 milhões de inscritos do Dicas da Dedessa e é uma coleção para o bonde da Dedessa chamar de sua, pra você que acredita em dias melhores, no amor, na vida, na fé e em energias lindas. Voltando a falar da família Pôncio, Jonathan Couto, que até então não tinha se posicionado publicamente sobre toda essa polêmica, resolveu quebrar o silêncio. Em entrevista à revista Caras, ele soltou o verbo. Na entrevista, que você encontra o link aqui na descrição pra ler na íntegra, ele também disse o seguinte. É verdade que eu me submeti a um momento de fragilidade e cometi um ato de infidelidade em uma relação consensual com Letícia Almeida, da qual resultou o nascimento da minha filha, Maria Madalena. Do mau passo dado por mim que resultou nesse verdadeiro massacre midiático que venho sofrendo, somente restaram duas coisas boas. A Maria Madalena e ter encontrado o apoio da minha esposa Sara e de toda a minha família, que perdoaram o meu erro e me deram forças pra prosseguir a minha vida. Entretanto, não posso me calar entre as mentiras proferidas pela Letícia, sem qualquer prova que tem me causado profundo desgaste. Embora eu reconheça que devo sofrer as consequências dos meus erros, não aceito as injustas acusações de quem apenas busca se eximir de qualquer responsabilidade e se aproveitar com a divulgação do próprio erro. Mas não foi só isso não. Ele ainda revelou o que aconteceu na fatídica noite onde Letícia acusa que a relação foi sem consentimento. Estávamos em casa conversando e como sempre fui amigo da Letícia, depois de todos irem dormir, continuamos conversando no terceiro andar da casa onde tinha um amigo meu que estava dormindo no sofá. Saímos, compramos sorvete e quando voltamos, fomos para o terraço da casa, cujo acesso é feito através de uma escada, tipo aquelas de incêndio, que é muito difícil de subir. É totalmente impossível que uma pessoa que esteja num nível de embriaguez alegada pela Letícia consiga subir aquela escada. Vou reagir vigorosamente a todos os ataques que vieram a sofrer da Letícia, sempre no campo da justiça, com serenidade e dentro da verdade. Jonathan Couto disse ainda que reconheceu espontaneamente a paternidade da Amadá e que ofereceu pagamento de pensão e que faz isso regularmente. Ele disse ainda, a Letícia nunca permitiu que eu tivesse qualquer contato com a minha filha. Na reportagem fala ainda que os advogados da família que estão cuidando do caso relembraram o que eu já revelei aqui no canal e está na playlist completa do caso que vocês encontram aqui na descrição. Eles relembraram que a história que a Letícia conta sobre a noite e a relação com o Jonathan é uma história que ela ouviu de uma terceira pessoa, que era amiga dela. E que depois que a Letícia deixou essa história pública na internet e em vários veículos de comunicação, essa amiga entrou em contato com a família Poncio para falar que a Letícia estaria inventando toda essa história, já que o relato é na verdade dela e que, portanto, eles como advogados estão buscando os direitos da família também quanto a isso. E ontem aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre o conturbado término de Tayhane Lima e Lucas Neto e alguns desdobramentos que surgiram na internet recentemente e que foram atribuídos como indiretas. Acontece que isso já tinha sido noticiado aqui no YouTube por um canal chamado Contexto e lá a Tayhane negou essas especulações. Em um comentário, ela disse o seguinte Então tá aí o recado. E uma seguidora de Maracard declarou toda a sua admiração lá nos comentários do Instagram e a youtuber respondeu E a Maracard respondeu Obrigada. Onde você mora, amor? Manda mensagem pro Valmir que eu vou te conhecer sim. Combina com ele. Ufa! Foi muita treta! Agora que você já entendeu todas essas polêmicas, compartilhe com seus amigos, assim eles também vão entender os babados da internet. Aproveita e clique em gostei porque é super importante e conte aqui nos comentários o que você achou desses babados. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!